Baby, abre essa carteira, sinta em cima da Gascar Chama de Noé, é muito bicho pra cuidar Que eu pina em my life, nem assinou o pay-per-view Prova na internet, tete a tete, eu não sou um pio Essa é a segunda fase, tinha 16, agora só tem 8 E aí mano, a gente vai decidir esse rolê a partir de agora, né não Bob? Meus amigos, agora é onde o filho chora, a mãe, a avó, o papagaio, todo mundo, até o cachorro vê E vai ver, porque vale prêmio de 10 mil reais, tá ligado mano? Esse dinheiro vai ajudar a pagar a conta, investir na carreira, vai ajudar demais os MCs Então mano, boa sorte, eu sei que vocês não estão aqui pelo dinheiro, vocês estão aqui pelo amor da parada E agora começa a segunda fase da batalha É a consequência do bagulho, pega lá no cara o coroa Seu cara, a Paulo ganhou, ele escolhe, se ele começa ou passa a bola Basque começa DJ do França Jesus é rei, 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 rei Aê, satisfação rimando de novo, máximo respeito Ele pediu pra eu começar, jogou a responsa no peito Mas tá suave mano, cê é previsível É fácil bater em MC aqui do seu nível Porque o Apollo sabe que ele já ramelou Ele vai chegar nesse beat e mandar até um speed flow Mas vai fazer speed flow, mas ele fica no quase Cê viu que eu fiz com o speed flow lá na primeira fase Tudo bem, mas era outro oponente Bate de frente com o Apollo, o resultado é diferente Se eu mando a speed flow eu não tenho habilidade É minha mente que funciona em alta velocidade Cê tem que entender que vou matar você que é um bosta Pega o beat e com certeza não apresenta proposta 10 mil em você, ninguém aposta Não joguei a responsa no seu peito, mas cê é faca nas costas Ele fez o que eu mandei, eu já entrei na mente Falei que eu mando a speed flow, ele levado a cadente Isso que você fez, então já demorou Você vai perder pra mim porque o mestre mandou Não é que o mestre mandou, é que isso aqui eu vou falar Isso aqui é estilo samba, fiz só pra contrariar Cê não entendeu que você mandou mal? Seu assunto é samba, vasque, não se exalta Vai pro fundo do quintal Vai pro fundo do quintal, é só pra contrariar E você fez speed flow, mas é devagarinho devagar Cê tá ligado parça que você destila Cê até tá no matinho, mas não representa a vila E você só se for moleque de vila Igual o Projota, que nas frentes da câmera só vacila Mas vamos fazer assim, devagarinho devagar Só que o Apolo trouxe a morte, cê deixou ela te levar Da hora meu parça, esse cara aqui só vacila O Apolo quer falar até de moleque de vila Ele até gosta de lá no Twitter xingar o Projota Mas decora rime, não mando uma boa, faz uma cota Não mando uma boa, faz uma cota Cê que se tá da referência até do Projota Se o diabo amassa o pão, você morra ou você come Faço o diferente, compro o meu cudinho do microfone Uuuuh! Que que é isso, papai? Deus abençoe essa batalha, meus amigos Rima de qualidade Basque no ataque Apolo na resposta Fala aí, Feijão, um minutinho pra galera Lembrando que rima ganha de rima e agora a decisão tá por sua conta, tá ligado? Quem não votar é porque não sabe fazer arroz e não come queijo Tô louco, pai Tá ligado? Se você não votar, você até enterrou por molho branco É, se você não votar agora é porque você não come estrogonofe Vamos lá! Vai dar mole? Vai dar mole? Ai, ai, ai Porra! Tá ligado? Vai pagar de praxata Aê! Pai voltou trajado de aldeia, né? É, veio black, né, pai? Pai, agora nós tá como? Tá ligado? Mip, né, pai? Mip, só no Matrix aqui, ó Aê, família! Olha, o site da aldeia tá em promoção, certo? Prete grátis pra vocês aí no dia de hoje também Todo mundo entra no site da Batalha da Aldeia e adquira aí, ó, seu drip, mano Tem boné, bucket, shoulder bag, corro, caneca, chinelo Chaveiro É, papai Chinelo Então, mano, loja.batalhadaldeia.com.br ou batalhadaldeia.com.br barra loja Qual que é um dos dois, mano? Divide no cartão E se você quiser saber o site, coloca aí no chat Exclamação site Poucas Tá ligado E vai sair a camiseta de Madagascar da música lançamento de ontem do Mike Zin Aí, ó Camisa mangalonga, tá ligado, velho? O drip vai ficar lindo, mano A camisa tá muito foda Mike Zin que lançou um hit ontem Espero que vocês ouçam, hein? Segunda, galera de casa 1 a 0 Já saiu o resultado? 1 a 0 Apolo, certo? Galera de casa E aí, corta pro Dimas Fora tu, meu parceiro Meu voto é pra Apolo Dois votos pra Apolo Vem com nós pra seguir o protocolo Com a web Apolo Três votos pra Apolo no primeiro round 1 a 0 Apolo E tudo que vai Volta Menos a Morena Aquela que você se declarou e não deu conta Tá ligado Aquela que você prometeu e não cumpriu Se ligou É assim, ó Assim, ó Ei Dinheiro é muito bom Resolve qualquer problema Tudo que vai e volta Menos a Morena Dinheiro é muito bom Resolve qualquer problema Tudo que vai e volta Menos a Morena Dinheiro é até bom Eu concordo e te ouço Mas hoje minha mania é guardar MC no bolso Hoje vai ser o Basque que vai vir nessa batalha E com certeza, mano, cê vai domostrar suas falhas Cê falou do Speed Flow Disso que eu sei Mas em cima do palco Sou eu que manda as leis Então não importa o que você fala ou o que cê pensa Porque com o Mike eu não sou juiz Mas causo só sentença Aí meu parça, agora cê tá no veneno MC pra mim é igual dinheiro Tá na mão e eu gasto mesmo Cê entendeu, truta? Desse jeito Agora eu vou matar meu parça Porque aqui você não tem conceito Nem respeito Cê ganhou o primeiro Mas eu ganho o segundo e o terceiro Sou mais ligeiro e verdadeiro Diferente de você Que não tem proceder Pode vir que suas rimas decoradas Rui e clichê Só que minha rima tem mais valor Do que Bitcoin Que adianta se cê não acompanha o sentimento que o beat põe Meu mano, cê não pensa e não elabora rima Desculpa que no palco não sentiu adrenalina No Bitcoin, o beat não põe Só que mano, cê rima mal até o beat se opõe Quando você tenta rimar Porque cê rima fora O beat até parou Cê rima mal, só cê apavora É, parou na sua vez Porque não queria ouvir O MC que é chato Com certeza de fato Num tempo ou muito menos tem o QI Por isso que agora eu vou rimando Com certeza mano, tá ligado Que agora eu já estou balde Na verdade mano, falou de beat no primeiro Prefiro fazer no segundo round O beat fica com você Pra ouvir sua dicção Ele para na minha vez Pra escutar a informação Cê entendeu, cuzão Você é um vacilão Você só tem levado Eu venho com a ideia e a visão Cê tá parecendo O proerd do colégio Acha que passa informação Mas na verdade só dá tédio Então fica quieto Senão cê vai encher o saco Já que eu sei que na batalha Cê é um MC fraco Demorou meu parça Essas fitas eu nem adoro A lista de drogas do Poerd Eu fui olhar em primeiro lá Apolo Porque sem maldade Eu falo na moral Não é porque vicia É porque é muito ruim Ainda faz mal Que batalha meus amigos Mano, não teve batalha ruim hoje não papai Só teve pancadaria Trocação de igual pra igual Papai Fala mesmo Aí mano Na moral Esses MC tão igual O jogador de basquete É só pisante lindo Olha só mano Os trajes dos caras Vai vendo moleque Mas sem mal respeito Aí Agora você que tá em casa Votação Votação Se você não votar Você fez Proerd Ô louco Eu fiz Proerd Eu ganhei a melhor redação Várias pessoas fez Tá ligado Mas só que se você fez Proerd Eu fiz Proerd Eu ganhei a melhor redação Na quarta série O pai já sabia escrever Proerd É o programa Meu pai é eterno É isso É isso Tá rolando a votação Daqui a pouquinho A gente vai fazer o sorteio Do iPhone 12 E no final No final de tudo O jipão Vai ser sorteado Pra vocês também Então Imagina você ganhar O iPhone 12 Moleque Você ganhar o iPhone 12 Não vai noiar ele não Aproveita que essa ferramenta Que você tem na mão E trabalha Você não gosta de sair de casa E jogar só videogame Joga videogame Mas ganha dinheiro com isso Pelo menos Né? Faz favor E aí? Como que foi a votação? Votação de casa Basque Meu parça Baweb Terceiro round Na casa Dimas Basque Basque Beleza Terceiro round Na casa Cadê a moeda Meu canhoto Moedinha Joga a moedinha pra cima Vai Joga a moedinha Cara ou coroa Deu cara Basque Começa Esse terceiro round Dedicamos a Music Pro Live Nossa distribuidora De músicas Oficial Tamo junto Eita porra Dois versos É dois, dois, dois Não deixa pra depois E vamos seguindo aqui Que esse é o bang Você tá em casa E você tá curtindo É a BTA Por favor Vai e digita sangue Que é batalha Bate e volta Um ataque Quando tu responde E a plateia Quer o quê? Joga Batalha Bate e volta Um ataque Quando tu responde E a plateia Quer o quê? Joga Não é problema nenhum Eu começar Quem terminou começa E eu começo a te terminar No estado terminal Eu te deixo Por isso que eu te mato Com punch na rima E não soco no queixo Você quer falar De estado terminal Suas ideias não é transparente Nem se for o vegetal Mas vamos fazer assim A segunda mais droga É o Basque Só que eu represento Minha heroína Já que nas rimas Eu sou craque Demorou Meu estado até não é terminal Matei Ceará E agora São Paulo Tô inteiro estadual Cê entendeu mano Cê falou até de droga Só que parça Suas rimas é ruim De verdade Não roga Ai ele matou São Paulo e Ceará Ele é interestadual Só acaba quando o juiz Dá o apito final E ainda não deu Tô com o mic na minha mão Já que o assunto é terminal Cê perdeu Vai embora e pega o busão É eu vou pegar o busão lá O busão meu vai ser o décimo Ele até deu o apito final Mas cê não contava com os acréscimos Cê entendeu meu parça Desse jeito tranquilão Cê perde nos pênaltis Acréscimo e prorrogação Perco nos pênaltis No acréscimo E prorrogação O acréscimo só soma Mas meu rap é divisão Cê não pegou Mas não no sentido literal E sim que eu passo a visão Sempre no instrumental Demorou Cê soma não Você vai subtrair No palco cê não ouve hip hop Vai subtrair Cê entendeu mano Aqui nessa queda Nós tirou o cara ou coroa E não foi por trinta moeda Não foi por trinta moedas Mas eu não vim ser Judas Quando eu subo no palco Cê só pede ajuda Meu valor não tem moeda Isso é valor sentimental Coisa que cê não entende Vai muito além desse valor carnal Eita Entendimento Cê já se enfrentaram alguma vez Porque é uma batalha que tá na moral Cáres Já sabe o placar Como que tá Fala no microfone Fala no microfone Tá equilibrado A gente não sabe mano Foi uma par de vezes Mas nós batalhou É nós já batalhou muitas vezes Já mano Vários Tá acostumado né É Já ganhou Já perdeu Já perdeu Já ganhou Ganhamos Perdemo uma par de vezes Já foram várias fitas Já já Nós se tromba faz cota Da hora Lá na leste Direto Na leste Normalmente era na leste Salve batalha da leste Salve meu par Sandrade mano Em breve mano A leste tá de volta E o bagulho vai ser louco Batalha da leste Realidade mano O bagulho vai fazer Dez anos aí mano Dez anos de estrada Nós estamos fazendo Cinco anos velho Batalha da leste Dez anos Parabéns meus irmãos Vocês merecem velho Tamo junto Ô Bob Bob Máximo respeitado nós aqui ó Vamos começar pela galera Aqui com respeito Vamos deixar o Ubalweb por último aqui Dimas Não Não menos Menos Responsa Você vai ser responsável Pra caralho também Por essa batalha aqui agora Juntamente com você Que tá em casa Pra você que tá em casa Provação Deu Apolo 1 a 0 Vamos lá Dimas Qual foi? Vai ficar com o Bauer Deu o Basque Eita 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 E aí Tá na mão do Bauer Aí velho Tá vendo Pera aí Olha só Todo respeito Pode Aí passei rápido Mas não só pra avisar mano Por um décimo Um décimo 9.7 Contra 9.6 Basque é o classificado Pra semifinal Uh Parabéns Um décimo Um décimo Tchau Chama de noé É muito bicho Pra cuidar Que opinai My life Nem assinou Um pay-per-view Fala na internet Tete até Tete ou não Sumpiu Shhh